Mentiroso, traidor Isso, isso, isso A petralhada vai chorar a noite toda hoje E o João Dória não cansa de passar vergonha Todos nós sabemos que ele não tem coragem de encarar o povo nas ruas Mas desta vez, mesmo em um local fechado, ele foi detonado Sim, pé de pano Vamos ver aí Fala do aumento de 12% dos impostos Você não é bem-vindo aqui para Sicaba Decepção para a esquina no Brasil Você somente As pessoas fingem que acreditam em você, governador Ele também foi chamado de mentiroso e de traidor Vamos ver aí Seu mentiroso, traidor A petralhada vai chorar a noite toda hoje Imagine ele então nas ruas Ah não, pé de pano, isso ele não tem coragem Esse calça apertada não tem chance nenhuma contra o Bolsonaro É verdade, pé de pano E você tem algum recado para o Calça Apertada? Hashtag Fora Agripim É isso aí, Fora Dória E para o Dória é melhor já ir se acostumando Porque o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022 Forte abraço Capul